Exclusivo, menores infratores de São Paulo que deveriam frequentar a escola passam o dia na rua usando droga. Mas tá aqui ó, a maconha, a maconha fica escondida na árvore. Ministério Público descobre seis suítes para encontros íntimos em cadeia para presos da Lava Jato no Rio de Janeiro. Guerra de quadrilhas deixa dois mortos e nove feridos em penitenciária no Ceará. Ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras pega 11 anos de prisão. Aldemir Bendini é condenado por corrupção e lavagem de dinheiro. Suspeita de venda de um recém-nascido em Minas Gerais. A mãe e outras quatro pessoas respondem pelo crime. Músico morre depois de levar choque em poste e os documentos e o celular são roubados. Comércio ainda está contratando temporários para Páscoa. Números do IBGE comprovam o tratamento desigual às mulheres do Brasil. Elas estudam mais, trabalham mais e ganham menos. Se você tá arrumada, você é questionada. Se você tá desarrumada, você é questionada também. Está no ar o SBT Brasil com Carlos Nascimento e Raquel Cherazade. Boa noite. Boa noite. Mais de 20 assaltantes explodiram o cofre, roubaram todo o dinheiro de uma agência bancária em Cubatão, na Baixada Santista. Vizinhos contaram que esse não foi o primeiro ataque ao banco. Subiu para 39 o número de ataques a instituições bancárias somente este ano no Rio Grande do Sul. Nesta madrugada, o alvo foi uma cidade de 5 mil habitantes. Os assaltantes invadiram uma agência bancária, uma lotérica, uma loja de roupas e um clube da cidade. Um assalto em frente a uma escola assustou funcionários e alunos em Belém. Um homem morreu baleado. Os novos chefes das Polícia Civil e Militar do Rio de Janeiro se reuniram hoje pela primeira vez. A falta de estrutura na segurança pública do estado do Rio é um dos problemas. Num depósito a céu aberto, carros da Polícia Militar estão abandonados. O Comando Militar do Leste disse que ações emergenciais estão sendo implementadas, entre as quais a aquisição de novas viaturas para a Polícia Militar do Rio. Informou também que três blindados estão sendo recuperados para reforçar a capacidade operacional das forças de segurança. Apesar de atingir um nível de formação superior ao dos homens, as mulheres ainda são minoria no comando das empresas no Brasil. Além de trabalhar fora, elas também acumulam mais tarefas domésticas. É o que revela um levantamento divulgado hoje pelo IBGE. Em São Paulo, a diminuição do número de linhas de ônibus proposta pela Prefeitura preocupa os passageiros. A Secretaria de Transporte diz que uma série de mudanças será feita para ampliar o atendimento, diminuir o tempo de espera e das viagens. Veja a seguir. Ex-militar é preso, suspeito de negociar armas com bandidos. O biólogo vai para a cadeia acusado de traficar animais em extinção de tartarugas a cobras e lagartos. Você vai ver já, já. O documento enviado hoje ao Supremo Tribunal Federal, o presidente Michel Temer, negou que teve acesso a informações sigilosas de processos da corte. O presidente recebeu os prefeitos das capitais no Palácio do Planalto para discutir a segurança pública. O deputado federal e pré-candidato à presidência Jair Bolsonaro anunciou que o novo partido dele será o PSL, o Partido Social Liberal. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, confirmou que será o candidato do PSDB à presidência da República. O tucano fez esta declaração nos Estados Unidos e disse que deixará o Palácio dos Bandeirantes no dia 6 de abril para se dedicar à campanha. Alckmin explicou que foi aprovado nas prévias e usou uma expressão do latim para fazer o anúncio. Começou a contagem regressiva para que governadores, prefeitos e ministros renunciem aos mandatos para disputar as eleições este ano. O prazo final, que também vale para o presidente da República, é o dia 7 de abril. Nesses 30 dias, pelo menos 15 ministros vão deixar os cargos. Em instantes, cadeia para presos da Lava Jato no Rio tinha suítes decoradas para visitas íntimas. Em São Paulo, a unidade da Fundação Casa, em que os menores infratores passam o dia consumindo drogas na rua. Não perca, é já já. Os internos de uma unidade da Fundação Casa, em São Paulo, que deveriam, por lei, frequentar uma escola, passam o dia usando drogas na rua, em frente ao local. Vizinhos afirmam que são vítimas de furtos e, o mais grave, funcionários da unidade fazem vista grossa, como mostram os repórteres Fábio Diamante e Cristian Mendes. A Fundação Casa informou que a Corregedoria vai investigar essa denúncia, que a justiça será acionada e que as famílias dos adolescentes também foram informadas sobre a conduta dos filhos. No Rio, o Ministério Público descobriu seis suítes para encontros íntimos em uma cadeia pública para presos da Lava Jato. A Câmara dos Deputados aprovou hoje um projeto de lei do Senado que aumenta a pena por estupro coletivo e torna crime a divulgação de cenas de estupro. A lei prevê de um a cinco anos de prisão para quem oferecer, vender ou divulgar por qualquer meio fotografia, vídeo ou outro tipo de registro audiovisual que contenha cena de estupro. O projeto voltará para a análise dos senadores. Um ex-militar foi preso hoje no Distrito Federal suspeito de comandar uma quadrilha que alugava armas e munição para criminosos. O armamento era entregue em uma barbearia em troca de celulares roubados. O ex-presidente da Petrobras e também do Banco do Brasil, Aldemir Bendini, foi condenado a 11 anos de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro em um processo de operação Lava Jato. Segundo a acusação, Bendini recebeu 3 milhões de reais de propina para facilitar contratos da Petrobras com a construtora Aldebrecht. Ele está preso desde julho do ano passado. A defesa de Bendini disse que vai recorrer. No mesmo processo, o juiz Sérgio Moro condenou outras quatro pessoas, entre elas Marcelo Aldebrecht. No entanto, a sentença de 10 anos e 6 meses será substituída pela pena prevista no acordo de delação premiada. A defesa de Marcelo Aldebrecht não quis se pronunciar. A polícia prendeu quatro pessoas suspeitas de negociar a compra de um recém-nascido em contagem na região metropolitana de Belo Horizonte. E a mãe também vai responder pelo crime. O governo americano processou a Califórnia por fazer leis que protegem os imigrantes. O Estado é o primeiro do país a sofrer uma represália de Donald Trump. A maioria das adolescentes de São Paulo começa a vida sexual colocando a saúde em risco. Segundo uma pesquisa feita com ginecolossistas de todo o Estado, mais da metade das pacientes de 13 a 19 anos não usou preservativo na primeira relação. O comércio está contratando temporários para as vendas da Páscoa. As empresas calculam que 7 mil vagas estão abertas. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau.